Ei, aqui embaixo aqui, pô, tem um dragão lá matou aqui, tá na tela em pequena mesmo, porque hoje a dica é rápida, mano, e prática, aí depois já brota na live que daqui a gente pula pra lá. Bichão voando ali, bora liberar ele e aproveitar esse processo pra pegar isso aqui que você deve ter visto, tá ligado? Tirinho, não é o roxo, não é o amarelo que a gente costuma gostar, vermelho direto, mano, pra tacar no banner, né, especialzinho, que no momento é o da Claudinha. Tem esse aí, aqui embaixo, já tem outro caminhãozinho ali também, e vou mostrar pra vocês como é que libera a firmeza. Vamos aqui que tem um monte de teleporte que nem liberei ainda, mano, mas aqui a gente inicia, aqui embaixo é o primeiro teleporte que a gente libera, aqui tá o da Grãozão, mano. Eu vou na localidade ali pra liberar aqui pra onde eu vou, tava nesse teleporte aqui e daqui é onde começa, mano, vamos dar onde começa então. E daqui vamos pra onde, mano? Vamos pra cá, ó, pra essa frestazinha daqui, ó, essa curvinha da montanha, entendeu? Full esquerda no caso, né? Vem com a gente, vem brincar, vem na terra do dragão, vem com a gente ser feliz, vem sem medo, sim ou não. Essa música acho que não existe, não inventamos agora, mas tá aqui, parceiro. Ali, ó, tem uma pedrinha que você vê, mas você vê que de longe também tem um brilhinho estranho atrás da pedrinha, tá ligado? Mas e aí, o que que fica, mano? O portal para o Dragas. Ó, de novo mostrando, bem ao lado de onde aparece aqui, né, nos negocinhos, nessa curvinha aqui da montanha, tem lá pedrita. Olha ela aí, ó. Eita, cheio de bicho, mano. Estando aqui, tem duas coisas pra fazer, né, uma tá pra baixo e uma tá pra cima, mano. Vamos começar pelo dragãozinho, né, então, aqui ó, pra cima tem um outro portalzinho. Se você chegar aqui e descer, pode ser que você nem consiga reativar aquela pedra lá, mano, então cuidado, mano. Aí, chegando aqui, tá o bichão lá voando, então garante logo o seu teleportezinho ali, né, pra não dar muito ruim. Acho que eu consigo ir lá, mano, sem esse bicho, né, aprontar pra cima da gente. Mas teria que chegar aqui, ó, de longe não aparece, né, que sacanagem. Chegou aqui, apertou, já era, filhão, agora eu posso teleportar pra cá a hora que eu quiser. E mexer com aquele safado lá, ó, segura! Toma, menino! Bora! É agora, vou solar tu demais, pô. Vou solar tu, pode vir, filho. Abre a boquinha. Corre, moleque, fica ali nada, tá maluco? Então tá ali, mano, o dragãozinho liberado, ele é o chefe que fica aqui, ó. E dropa as coisinhas normais, porém o diferencial mesmo, né, é ter chance de dropar a matrizinha da Samir. Tô querendo demais, mano, gastar minha chevinha toda nele agora pra ver, né, se a gente consegue. Mas tá lá, então daqui de onde a gente tá, mano, você pode voltar voando pra esse, pra essa partezinha aqui, tá? Que daqui foi de onde a gente teleportou, ao pegar, quebrar aquela pedra e entrar no portalzinho aqui. Daí a gente teleportou aqui pra cima. Ou você pode ir lá, quebrar a pedra e entrar no portal de novo. Se não tiver o portal lá, você dá uma teleportada pra recarregar o mapa, entendeu? Mas se for vindo de cima, ó, é aquela ali, aquela plataforminha ali, tá? A ideia é ir pra baixo dela. Mas vamos mostrar de cima ali pra ver. Estando aqui em cima, ó, a gente vai parar nessa plataforma que na reta do dragão é a de cima, ó. Em cima dele, mano, né? Quebramos a pedrinha aqui e viemos aqui pra cima. E embaixo dela já fica aqui pra tu, ó. Que aqui tem um portalzinho bonito, mano, né? Olha ele aqui. Esse portal leva pra onde será, hein? Pra onde, hein? Eita, não é que tamo dentro do caminhano, mano? É ele mesmo, filho. Pega tirinho vermelho na conta. Que isso, hein? Como é que dá pra pegar um negócio desse, né? Enfim, tá aqui, ó, na parte de baixo do teleporte. Embaixo daqui, né? Outro caminhãozinho, acho que é mais pra cá. Enfim. Como é que sai daqui, mano? Alguém abre aqui pra mim, pô. Tô preso, João. Eita. Volta. Aparecer aqui fora. E voltando aqui pro teleporte que a gente liberou, mas o dragão vai querer me bater. Eu vou vir aqui, ó, diagonal. Pra baixo aqui, direita aqui, ó. Entendeu? Bora pra lá. Esse vídeo não vai me matar muito ninguém, mas... É aquela lá, hein? Que a gente vai, hein? Show. Vamos embora. Meu Deus, eu gastei um monte de esquiva. Põe agora, mano. Eita, esquivei dele, hein? Aí, trouxão. Fica lento aí, ó. Ah, palhaço. Míssele ou não? Míssele ou não? Desgraça de bicho, mano. Odeio ele. Ah, dragão maldito. O meu, eu ia dizendo daqui dessa plataforma que a gente liberou, né? Com dois teleportadas e tal, pra liberar o dragão. Também é um bom local pra gente ir pra cima, mas pra ir pra baixo, ó. Essa aqui, entendeu? Abaixo dessa outra plataforma aqui, né? Que vai ter uns bichinhos ali em cima, né? Afinal de contas, tá marcado como vilarejo. Ah, não. Ele me viu de novo, mano. Ele me viu de novo, mano. Mas é aquela ali. Bora nela. Eita, caramba, né? Não era pra isso aí, não, rapa. Que isso, mano? Tá maluco? Enfim, abaixo dessa aqui, né? Igual eu falei pra vocês, tem um teleportezinho dourado. Esse é os brabo aqui da fase que a gente quer ir atrás. Meu Deus do céu, quase que eu morro de novo, mané. Enfim, esse aqui leva a gente pro outro caminhãozinho e pro outro núcleozinho vermelho, entendeu? Dois núcleos vermelhos free, pra você dar os tiros aí no banner que você quiser, né? Pode guardar, pode levar pra depois, pode gastar agora. Mas um caminhãozinho tava aqui, o outro tava aqui, abaixo aqui. E tudo isso, eu acho mais legal fazer depois de liberar o dragão, que é, né? Ativando a pedrinha aqui, você vem aqui pra cima. Embaixo já tem, né? Um teleporte pra pegar o tiro dourado do primeiro caminhão. Porém, em cima ali, né? Dando uma voadinha, tem um portal dourado que te traz aqui pro dragão, mano, né? E aí, vindo pra cá, você libera o teleporte. Show? E aí, desse teleporte, você pode voltar pra lá, né? Ou teleportando. Mas você pode também dar uma voadinha pra esse daqui. Em cima ali tem uns loot com os inimigos chatinhos pra caramba. E embaixo, um teleportezinho dourado que te traz aqui, mano, né? Pro nosso, né? Tirinho vermelho. Então é isso, mano. Acho que a dica rápida aí mereceu, né? Aquele likeão. Meu sofrimento aqui também, morrendo pro dragão do nada. Também? Então faz, por favor, pra nós. Deixa o like, se inscreve. Comenta aí embaixo também, né? Se você curtiu essa dica. Se você tem outras dicas aí pra rapaziada nesse início de 1.5. E claro, estão muitos convidados pra brotar na nossa live. Estaremos lá jogando, explorando tudo. Conversando com a rapaziada. Informações e o pan do meu vilarejo aqui, mano. Da vila oculta da fuinha. Então é isso, rapaziada. Vejo vocês na próxima. Valeu.